Tá, mas eu também sou professor, aí tu pensa, então, né, vamos combinar, tá, é complicado isso aqui, sou professor e ninguém valoriza o professor, todo mundo fala, ah, vou apostar na educação, os professores têm que ser valorizados, tudo que eu oro, na verdade eu acho que no Brasil existe um preconceito complicado, a gente só valoriza três profissões, que é mais ou menos assim, ó, médico, advogado e engenheiro, no máximo, só que a sociedade precisa de muitas profissões e a gente não idealiza isso, a gente tem preconceito, vou dar um exemplo aqui, deixa eu pegar qualquer pessoa aleatória, boa noite, como é que é teu nome, querido? Boa noite, é Aldemir. Aldemir, no que tu trabalha Aldemir? Eu sou auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo, quando eu era piado, dizia isso pra tua dívida, dívida, eu quero ser auxiliar administrativo, né, não dizia, a gente idealiza só essas profissões, médicos, advogados, quer ver, há duas cenas que vocês nunca vão ver na vida, duas cenas, por exemplo, o guri chega e fala, ó pai, saiu o meu teste vocacional, deu o motorista do trem Zorbi. Nunca, nunca. Ou então assim, ó, tipo desfile, tipo garota verão, que as pessoas contam a vida da menina, né, olha só, a cena que nunca vai acontecer. E a candidata número 4 é Camille. Ela tem 16 anos, gosta de jogar vôlei e o seu sonho é ser atendente do setor de trocas da C&A.